...de paralelipípedos, ela não tem a ver com o que está sendo pedido. É a mesma coisa que você vai fazer uma caça, você vai colocar um piso de ardorce. Ela vai sair de algum lugar. Não, tem sim. Desculpa, Jeanette. Mas aqui, ela não é... Não, na verdade é o seguinte, o Contepaque, ele diz, pode pavimentar com paralelipípedos ou terra batida. Então, na verdade, o Contepaque fala, pode pavimentar com paralelipípedos. Então, nós do Contepaque, que é outro conselho, estamos dizendo, o paralelipípedos não é a única opção. Nós também somos favoráveis. O que esse parecer, o que a gente quer dizer com esse parecer? Ok, concordamos, está escrito, estamos favoráveis, nosso parecer também é favorável. Ponto. Salientamos que a extração, sugerimos que seja estudado o solo-cimento como opção, já que o solo-cimento tem a mesma característica visual da terra batida, que são as duas opções que a lei dá. Tá? Era essa a ideia. Uma, ou graça. Mas a gente não poderia deixar essa opção para o estudo técnico, insistir na coisa desse... Porque o que ele falou, ele está dando uma contribuição quarta, ele até aqui e tal. Mas a gente precisa de alguém que assume, que tem um ART lá que comprova que essa melhor solução vão fazer desse jeito. Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser. Mas tira esse caso, é uma resolução do 번, que é, ou, ou, não tem que estudar. Não tem que estudar. A gente tá, tem mais um monte de pós-repo 170, 90. Aqui nós temos que abrir mais o leque, o palco vai pra cá. Lógico, aí a gente pode ter outras opções. Então nós somos favoráveis, desde que tenha um projeto executivo, constantemente. Isso, isso, isso. Porque se ficar o ou ou, então vai nessa, aí acabou. É porque é o seguinte, deixa eu só falar uma coisa. O Pondepaque, ele é claro, ele fala com paralelipídos, é isso. O Pondepaque, ele fala que a Igreja é que a casa passa no mundo histórico. Como paralelipídos, o passagem de ônibus é muito pesado. O que que ele fala nesse negócio, aí? É, é, é. A solicitação tem que ser autorizada, tem que ser analisada. Bom, alguém tem uma proposta objetiva? Eu acho que é o que a Cláudia falou, desde que vem o estudo executivo, pra que a gente possa analisar e aprovar. O Pondrapa é favorável ao calçamento, conforme a decisão do Pondepaque, desde que seja apresentado o projeto executivo. Pondepaque, foi isso que vocês falaram da pronúncia, tudo de baixo, tira. E daí essa comissão vai para a Prefeitura encontrar, porque se ele vê, tem paciente ali naquela região que eu sei que tem. O que vai fazer com esgosto? De quanto a capitada ou o carro? Não, não, não. Para o nosso parecer é também favorável a colocação de Paralepípedo, desde que seja apresentado o projeto executivo do calçamento do pavimento. Para a direita e para a expedição. Para a direita e 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 para a dire Obrigado.